Oi, vamos continuar com a mesma ideia, nós estamos falando dos pares, e aí só para dar um recapitulado, nós terminamos a primeira parte falando sobre mal com U e mal com L, a diferença dos dois, começamos por falar do mal com L, só para diferenciá-lo, porque na verdade mal com L pode ser substantivo, naquela ideia de palavra que é substantivada pelo artigo, e pode ser adverto. Então vamos ao último exemplo do mal como substantivo. O substantivo mal, além daquele exemplo que nós vimos na parte anterior, ele também pode ser uma conjunção subordinativa temporal. Quando a gente ouve esse negócio de orar só subordinada, de comunicação subordinativa, é muito comum as pessoas pensarem, meu Deus, vai começar tudo, que palavra não é? Como eu sempre digo para vocês, calma, porque isso vai ficar assim muito claro para vocês à medida que nós fomos aprofundando. Então agora basta nós entender que é uma palavrinha que traz a ideia de tempo na oração, tá? Essa palavra com a ideia de conjunção subordinativa temporal, ou seja, usada com o valor semântico de tempo, ela pode ser substituída pela expressão assim que. Então ela é sinônimo da expressão assim que. Em qual sentido? Quando a gente fala assim, assim que ele chegou, ela saiu. Mal ele chegou, ela saiu. Entendeu a ideia? Então a gente pode fazer essas trocas, como eu já disse para vocês antes. Muitas vezes a questão da semântica na língua portuguesa ajuda muito, porque a gente troca por um sinônimo, e aí fica muito claro qual é a classe de palavras, qual é a ideia, qual é a função que ela exerce na oração. Bom, e o mal com o u não está integrando nenhum. Ele é classificado como adjetivo e ele é antônimo de bom. Lá no exemplo que está trazendo nenhum. O lobo mal com o u, o lobo bom com o u. Entendeu? Então, mal com o u é só isso, é só essa a ideia. Como ele tem valor de adjetivo, ele faz uma referência sempre a um substantivo, porque ele vai caracterizando o substantivo. Tranquilo? Bom, exemplos, para ficar bem claro isso. Era previsível que ele se comportaria como? Que ele se comportaria mal. Se eu respondia a perguntar, a perguntinha comportaria como? É um advérbio de modo. Vai? Advérbio. Como advérbio, esse mal é o contrário de bem. Logo, ele vai ser grafado com a letra L. Mal com L, contrário de bem. A seleção brasileira jogou como? Jogou mal. De novo, advérbio, contrário de bem. Mal entrou em casa, o telefone tocou a ideia de tempo aqui. Mal entrou em casa, ou eu posso trocar assim que entrou em casa, o telefone tocou. Nesse caso, é uma conjunção subordinativa temporal, que traz a ideia de tempo. Então, mal com L, tranquilo? A febre amarela é um, olha o artigo, artigo poderosíssimo, porque ele tem a capacidade de transformar palavras de qualquer classe gramatical em substantivo. Lembra do poder da substantivação, que a gente está falando já há algum tempo. Então, eu vou dizer, a febre amarela é um mal. Quando ele tem valor de substantivo, ele também é grafado com a letra L. Lembrando que nesse caso, a ideia de madela, de uma coisa ruim. A gente podia até usar uma frase atual aqui, falar que coronavírus é um mal. Então, seria mal com L, ok? Tranquilo? Bom, o mal não compensa. Olha o artigo. Artigo definido, artigo indefinido. Depois a gente vai ver com detalhes, mas eu acho que vocês devem lembrar disso tranquilamente. Vem antes da palavrinha de qualquer classe gramatical. Tem o poder de transformar essa palavra em substantivo. Mal com o valor de substantivo, grafado com a letra L. Contrário de bem, o mal não compensa, o bem compensa. Entendeu? Então, faz o troca, troca, dá super certo, certo. A par e ao par. Se eu disser, eu sou a par de todas as informações, eu estou bem formada, eu sei tudo sobre as últimas informações. Estou a par. Por outro lado, ao par refere-se à unidade monetária de indígena. Então, nós estamos falando lá do campo de indígena, né? Vai ter menos exemplos. Aqui, numa definição, eu dei uma resumida, lá no vídeo da postula de vocês, que vocês têm isso detalhado. A par tem o sentido de bem informado. Ao par é uma expressão usada para indicar a relação de equivalência ou igualdade entre valores, de indim, valores financeiros. Geralmente, quando nós estamos falando de operações cambiais. Dólar, real, euro, né? As operações cambiais. Exemplo. Mantenha-me a par de tudo o que aconteceu. A par, mantenha-me bem informada sobre todos os assuntos. O aluno está a par dos acontecimentos. Ele está bem informado. As moedas fortes mantêm o câmbio praticamente ao par, quer dizer, equivalência. Câmbio, operações monetárias. O Brasil já elevou o papel moeda, deixando o real e o dólar quase ao par, quase equivalente, quase com preços equilibrados. Entenderam? Tranquilo, por enquanto? Daqui a pouco a gente vê um pouco mais de expressões. Bom, continuando os nossos estudos. Vamos lá. Agora, mais um parzinho que causa muita confusão ao encontro de, de encontro a. Só para entender, geralmente as pessoas falam assim, é muito comum, eu ouço muito, isso me incomoda. Bom, as pessoas falam assim, suas ideias vão de encontro às minhas. Aí eu imagino, que quem me conhece sabe que eu tenho uma mente assim, incrível, né? No mundo de Bob, eu imagino a coisa acontecendo. Aí eu imagino as ideias vindo e trombando, literalmente, com as minhas. Porque quando a gente fala que vai de encontro a, presta bem atenção, de encontro a, oposição, confronto. Então, se as suas ideias vão de encontro às minhas, quer dizer que as suas ideias são opostas às minhas. Se eu quero dizer que eu gosto das suas ideias, porque elas são como as minhas, aí eu não uso de encontro a, eu uso ao encontro de. Que aí ela é favorável, entendeu a diferença? Então, se eu disser ao encontro de, indica ser favorável, ser próxima. Então, as suas ideias vêm ao encontro das minhas. Nesse caso, as suas ideias e as minhas se aproximam. Nós pensamos de maneira igual. Se eu disser que as suas ideias vão de encontro a, eu disse que as suas ideias estão totalmente diferentes da minha. Elas são o oposto da minha. Eles confronto com a minha. Tranquilo? Então, da próxima vez que vocês quiserem, falem bonito. É muito bom a gente aprender essas expressões. Observem a semântica, tá? Não tem problema nenhum usar uma e outra. Deixe que a ideia que você queira expressar, corresponda à expressão que vocês podem usar. Depois, vamos aos exemplos. Ainda bem que sua posição veio ao encontro da minha. Quer dizer, ainda bem, favorável, certo? Ao encontro de. Sua decisão veio ao encontro de meus interesses. Veio de novo ao encontro de. Que bom! Sua decisão e os meus interesses estão ali combinadinhos e alinhados. Os gestos do jogador foram de encontro aos princípios morais. Quer dizer que os gestos do jogador, as atitudes dele, foram contra os princípios morais. Ele se comportou de forma imoral. A gente vê muito isso acontecendo no noticiário, né? O jogador fica lá famoso, tem uma história linda. E de repente a pessoa sobe e os gestos e as atitudes deles vão de encontro aos princípios morais. Entenderam? O carro foi de encontro ao muro, derrubando. Quer dizer, colidiu, bateu ou posição, ok? Depois desse parzinho aqui, também deixa a pessoa muito preocupada às vezes. Vamos entender. Claro que nós vamos ver o A com vários sentidos e várias classes gramaticais. Porque ele pode ser preposição, esse A pode ser artigo, esse A pode ser pronome. Então, a gente vai ver a mesma palavrinha em vários usos diferentes e com sentidos diferentes. A boa notícia é que vocês ficaram craques em identificar quando usar um ou outro e o que ele significa. Vamos lá. A preposição indica tempo futuro. Quando eu falo assim, daqui a três anos, farei uma viagem incrível. Quer dizer, tempo, futuro. Se é futuro, A sem H, bonitinho, é essa a ideia. A com H. Esse A com H e acento. Primeira coisa importante, vamos entender. Ele tem um papel diferente com sentidos diferentes. Mas é importante entender também que ele não flexiona. Ele não muda de forma. Então, a gente não vai combinar com os substantivos. Eu vou falar assim. Há uma pessoa na sala. E há três pessoas. Não existe. Pelo amor de Deus, corta um X grandão. Porque ele não flexiona. Ele é impessoal. Ele não muda de forma. Então, eu vou dizer assim. Há três alunos presentes. Há uma multidão à espera. Toda vez que eu usar o A com sentido de existir, existe, existem. O existe, flexiona. Ele muda de forma. O A não. Ok? Bom, emprega-se com o sentido de tempo também. Além do sentido de existir, ele também é empregado com o sentido de tempo. Só que diferente desse A aqui, que é tempo futuro, o A com H é tempo passado. Então, eu vou dizer assim. Há três meses nos encontramos. Olha o que eu faço. Há três meses nos encontramos. Quem dizer que eu posso trocar por faz. Faz três meses que nos encontramos. Faz com relação a tempo passado. É A com H, desse jeito, com acesso. O que acontece muito e as pessoas erram sem perceber? Às vezes, eu coloco o A com sentido de tempo e escrevo assim. Há três meses atrás. É redundância. Ou eu digo. Faz três meses. Há três meses. Ou três meses atrás sem o A. Porque se eu disser há três meses atrás, eu usei duas vezes palavras que trazem a ideia de tempo passado. Isso é redundância. Não pode ser usado. Não prestem atenção. Há três meses nos encontramos. Podemos trocar por faz. Faz três meses que nos encontramos. Tempo. Em tempo, vamos esclarecer uma coisa. O A com H é infestual. Ele não flexiona. Ele não muda de forma. E o faz com sentido de tempo também não muda de forma. Eu falo assim. Faz duas semanas que conversamos. Eu não vou dizer faz em duas semanas. Pelo amor de Deus, corta, reza, pede misericórdia. Não cometa esse erro porque fica feio. Então, faz duas semanas que conversamos. Ok? Não flexiona. Ele não tem plural e singular. É sempre singular. Ele é impessoal. Então, vamos voltar aqui. A, no sentido de existir, aquela ideia que eu falei. Há um aluno, há três alunos, há dois alunos. Ficou claro? Se não ficou, por favor, me chamem, perguntem. Vamos conversar. Sentindo muita falta dessa interação. É muito bom esse movimento. Por isso que eu sou muito feliz com a minha profissão. Porque essa nossa troca de experiência é incrível. Então, por favor, entre em contato, chama, conversa. Vamos esclarecer para não ficar com dúvidas. Exemplos. Vamos lá. Partiriam dali a duas horas. Está vendo que o partiriam, mais para frente a gente vai ver o verbo. O tempo da Maria, ele é o pretérito. É o futuro do pretérito. Partiriam dali a duas horas. Sabe aquela situação hipotética? Aconteceu alguma coisa e ele não foi. Ideia de futuro. Futuro do pretérito ou futuro do presente. Futuro. A sem H. Ok? Viajarão daqui a pouco. Futuro. Futuro do presente. Futuro do pretérito. Ideia de futuro. A sem H. Tais comemorações aconteceram há três anos. Significa que faz três anos que aconteceu. Tempo passado. A com H. Há grandes conquistas à nossa espera. Há, eu posso trocar por, existem. Existem, concorda com grandes conquistas. O A não, porque ele é impessoal. Ficou claro, galera? Qualquer dúvida, lembra, entre em contato. Ainda faltam pouquíssimas expressões nesses parzinhos para a gente finalizar. Então, se quiser dar uma olhada lá na coxila, começar a fazer os exercícios, ler os exemplos, interaja, conversa, manda aí comentários. Eu vou ficar muito feliz. Deus abençoe. Quero ser contribuição na vida de vocês. E até o próximo vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo.